O primeiro Q5 foi por muitos anos o SUV mais vendido de sua categoria. O novo modelo desembarca nas concessionárias da Audi e leva para as ruas um perfil mais esportivo. A ampla grade single frame com sólida moldura domina a dianteira aerodinamicamente plana. O modelo está disponível com faróis de full LEDs e luzes de setas dinâmicas. As linhas de ombro e curvas dinâmicas dão estrutura lateral do veículo e mais robustez. Os arcos das rodas pronunciados fazem uma referência ao sistema de tração integral 4. Apesar do crescimento em todas as dimensões, o peso do novo Q5 foi reduzido em aproximadamente 50 quilos. Uma mistura inteligente de aço de alta resistência e alumínio formam a carroceria. A versão de quatro cilindros possui um coeficiente de arrasto de 0.30 graças ao teto aerodinamicamente otimizado. Em todas as versões, o novo Q5 é equipado com potente e eficiente motor 2.0 TFSI a gasolina. O propulsor desenvolve 252 cavalos de potência e 370 Nm de torque, disponíveis entre 1.600 e 4.500 RPM. As três versões contam com transmissão S-Tronic de sete velocidades com dupla embreagem e trocas de marchas quase instantâneas. Em termos de desempenho, o SUV chega aos 100 km por hora em 6,3 segundos e sua velocidade máxima é de 237 km por hora. Ainda há um sistema de tração integral permanente 4, com tecnologia Ultra, que distribui a força para as quatro rodas conforme a necessidade. O interior oferece bastante espaço para cinco ocupantes e ultrapassa os seus competidores em dimensões essenciais. O novo conceito de linha de equipamentos oferece aos clientes uma vasta seleção de cores e materiais. O terminal MMI no console central atua como principal elemento de controle. Além dos sistemas de entretenimento e informação, o MMI Plus com navegação tem tela de 8,3 polegadas e botão rotativo com touchpad integrado, que reconhece letras escritas à mão. O Audi Virtual Cockpit de série, nas versões Ambiente e Ambition, apresenta gráficos brilhantes e sua tela de alta resolução com 12,3 polegadas. O novo ar-condicionado, altamente eficiente, está disponível nas versões Ambiente e Ambition. Já o volante multifuncional é de série para todas as versões. O banco traseiro é tripartido e traz ajuste do ângulo de encosto, dependendo da posição do assento. O compartimento de bagagem varia de 610 litros a 1550, com o banco traseiro rebatido. O Q5 combina com precisão características muito diferentes, é esportivo e ao mesmo tempo extremamente confortável. As bases para isso são a recém-desenvolvida suspensão de 5 links e a nova direção eletromecânica. Seis modos de condução podem ser selecionados pelo motorista por meio do sistema Audi Drive Select. O novo Audi Q5 combina liberdade sem abrir mão de nada.